É um escândalo, falando em arena, eu queria aqui aproveitar, eu deveria ter dito isso ontem, mas acabou que passou batido, agradecer o carinho recebido do povão, domingo, que eu estive lá na arena, fui fazer o evento lá com a Itatiaia e tal. Cara, eu sinceramente, eu nunca vivi ao longo desses anos todos que estou aqui em Belo Horizonte, que estou aqui na Band, um carinho tão intenso, quanta gente espetacular, quanta gente carinhosa, quanta gente respeitosa, respeitosa mesmo. Nossa, cara, que eu vivi um dia realmente espetacular e vi que o carinho se estendia para todos que estavam ali, um clima muito legal. Agora, torcedores reclamaram de problemas da arena MRV, ontem a gente meio que a Ampassan falou aqui, na questão, por exemplo, de comprar fichas para comer, beber, cerveja, refrigerante, água, o tropeiro, algum salgado, alguma coisa lá. Eu acho estranho falar, por que chama salgado? Não, não é ideia. Por quê? Por que o salgado chama salgado? Salgadinho. Pois é, salgadinho. Tudo que leva sal, então teria que chamar salgada. Não, mas especificamente. Não, mãe, esse aí foi para facilitar o nome. Água do mar, como é que é o nome? Água. E por que o salgado chama salgada? Água salgada. Água salgada. É, então o que eu estou dizendo? Muitos torcedores compraram as fichas e aí daqui a pouco não tinha, a casa do tropeiro lá não tinha o tropeiro, né? Eu não sei porquê, não sei se venderam mais, se o povo estava com mais fome, então assim que acabou tudo lá. Gente, gente. Aí o cara vai para a fila, uma fila quilométrica para pegar o dinheiro de volta, só que ninguém tem saco para isso. Um monte de gente foi para casa com essas fichas do bolso, não conseguiu trocar. Então, problemas que ocorreram entre outros, né? Tem muita gente falando de ponto cego. O Elton disse que não tem ponto cego. Que ali é outra história que eu queria que você explicasse. Então, vamos... Eu ainda estou em dúvida. Vamos explicar. Isso aí a gente vai lá, a gente vai mostrar isso. Então assim, com a imagem aberta, vamos tentar explicar aqui, fazendo gesto. Tem uma coluna de vidro. Aqui. Nós temos a imagem, André. Tem uma imagem aí que está circulando na internet. Mostra bem a situação. Acho que fica até fácil. Mostra muito fácil a situação. É porque se a gente tivesse mais um estádio com ponto cego e BH, seria um absurdo, né? E tem um corredor, e tem um, por favor. E tem um corredor largo e que tem a área de portadores de necessidades especiais. Olha lá, vai aparecer. Olha lá a imagem. Olha o pessoal em tela. Não, não é essa. Não é essa. É outra que eu mandei no grupo aí. Mas enfim. Mas aí também não está dando para ver o grupo. Não dá para ver. Mas aí, porque as pessoas estão paradas no parapeito e não é uma fila de pessoas. Foram várias pessoas. Eu mandei no grupo aí. Está aí, gente? Mas enfim. Aqui, o Luiz Guilherme, lá da Linde Calçados, Nova Serrana, meu colega de Divinópolis, aliás, meu colega, meu amigo. Problemas no consumo realmente foram problemas reais. Dificuldade de comprar fichas, dificuldade de pegar bebidas e os alimentos de fato acabaram. Ponto cego é real. É um problemaço. Está dizendo aqui o Luiz Guilherme. Aí o Dissin está dizendo aqui que realmente tem um problema. Os torcedores que reclamaram a questão das fichas, o Atlético já informou que vai reembolsar, que pode ser usado em outros eventos também. Então isso aí é um problema menos grave. Ponto cego de novo, Thiago. Ah, não. Se isso for verdade, eu confio no Elton. Se o Elton está dizendo que não, então beleza. Não tem. Mas, cara, se houvesse mais um estádio com ponto cego em Belo Horizonte, seria um absurdo. E aí é descaso com todo mundo, cara. É fazer o básico. É fazer o básico. Tem um amigo meu que me disse, agora há pouco, que um grande amigo dele participou do projeto. Que eles apresentaram lá um projeto que não corria esse risco. Aí disseram, não, nós queremos pressão. Nós queremos caldeirão. Aproximar o máximo do gramado. E aí deu isso aí. Então o Luiz Guilherme é um dos que estiveram lá no domingo. Ele está dizendo aqui que realmente há ponto cego. Gente, isso é uma piada de mal gosto. Eu estive na arena algumas vezes, o que eu vi que o pessoal estava falando que era o ponto cego, era o seguinte. Falta de educação das pessoas. Exatamente. O que acontece? Você tem assim, né, o parapeito. E ele é, inclusive, transparente. Para facilitar a visão das pessoas que são da cadeira e rodas. As pessoas estavam em pé no parapeito com duas filas. E aí o cara da cadeira de trás ficou em pé. Por quê? Porque ele está sentado na cadeira. Se estiver sentado, ele vê. Se tiver alguém aqui na frente dele, o que ele tem que fazer? É, mas aí... E aí vai para crianças. É o que eu sempre defendi aqui, todo mundo sentado no estádio. Nós temos que entender que aqui não é a Inglaterra, né? Nós não estamos na Inglaterra. É cultura alta, torcedora de jogo em pé. Se você quiser assistir ao jogo em pé... Não, mas ele pode ficar em pé na cadeira. Se você quiser assistir ao jogo em pé, tem um setor específico para isso. Ok, então é o seguinte. Não, mas tem pé na cadeira, você ainda tem controle em pé na cadeira. Não, mas tem controle em pé na cadeira, você senta, você não tem controle em pé na cadeira. É isso aqui, é isso aqui. É o controle que precisa ser feito com o jeito atlético. Isso, explica. Então tá, tem que ter esse controle lá. O torcedor ficou de pé ali, querido, e vaza. Pô segurança lá. Deixa eu falar aqui. Vamos falar depois a...